Música Este aqui é o intestinal. É uma réplica de 2 metros e meio de diâmetro do intestino humano. Por dentro temos uma mostra de como é o órgão tão importante para o nosso corpo, mas uma mostra também de um assunto não muito agradável, o câncer no intestino. O Olavo escapou por pouco da doença. Há dois anos ele teve o que chamamos de divertículos, pequenas saliências no intestino que, se não tratadas, podem evoluir para casos mais graves, como o próprio câncer. A alternativa para o Olavo foi a cirurgia. A questão maior, que é do divertículo para o câncer, é muito próxima. Você começa a ter pólipos, que são o divertículo para dentro do intestino. Você tem isso de uma maneira muito alta e isso para caminhar para um câncer é muito rápido. Curado e sem risco de câncer, o Olavo agora faz questão de alertar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados que devemos ter com o nosso intestino. E esse é também o objetivo do intestinal. A ideia é promover uma ação educativa, uma realização da Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer do Intestino. Por isso, a população está convidada a fazer uma visita guiada por dentro do nosso intestino. Nesse passeio pelo intestino, o público vai poder ver de perto alguns sinais que o organismo vai apresentando antes da identificação ou da formação do câncer. Por exemplo, um dos primeiros sinais é a formação de hemorroidas e também de úlceras. Aqui, a gente já pode observar um dos estágios iniciais da doença. Nesse estágio, o processo de colonoscopia já é suficiente para a retirada dos possíveis nódulos e as chances de cura são altas. Mas se em um descuido o paciente não procurar um médico, a evolução da doença é grave. Os pólipos já são outros sinais indicadores da doença. E se não retirados, a situação vai se complicando com lesões mais intensas, culminando no que os médicos chamam de doença de Crohn, na qual é preciso até mesmo retirar o intestino. E é essa e todas as outras complicações do câncer do intestino que a comunidade médica quer evitar. Por isso, a prevenção é tão importante. Nesse sentido, São José dos Campos vai ampliar as ações do Programa de Rastreamento do Câncer do Intestino. Esse anúncio foi apresentado em um evento que contou com a presença de algumas das maiores autoridades médicas na área, como a médica Angelita Rabrangama, presidente da Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer do Intestino, e o doutor Paulo Hoff, diretor-geral do Instituto de Câncer de São Paulo, além de outras autoridades médicas, dos vereadores da Câmara, doutor Elton, que compôs a mesa, Marcão da Academia e Sérgio Camargo, e também do secretário de Saúde e do prefeito Felício Ramut. Entre as metas do programa está o aumento na oferta do exame de PSO, um dos indicadores da doença, que passará de 190 exames mensais para 450. Identificando-se um pólipo, ele é uma lesão pré-cancerosa, ainda não se transformou em um câncer, ele é retirado por meio da colonoscopia. Dessa forma, o paciente não passará pela perda de peso, disseminação da lesão, depois necessidade de tratamento cirúrgico e também químio e radioterapia. Então, o diagnóstico precoce fará toda a diferença. No evento, foi reforçada a necessidade da prevenção. Segundo os médicos, o câncer do intestino, se diagnosticado na fase inicial, tem altas chances de cura. E como já falamos no início da reportagem, o processo de colonoscopia é capaz de eliminar os futuros tumores. Ganha o paciente que não corre o risco de ter a doença e ganha os cofres públicos do município que evitam a realização de cirurgias de alto custo. No ano de 2018, foram quase 12 milhões gastos pela Secretaria de Saúde no tratamento dos pacientes que vieram a ter realmente positividade do câncer. E com esse rastreamento, onde vai ser feito o PSO das fezes e a colonoscopia, a gente pode conseguir, com certeza, além da qualidade de vida que isso não tem nem como quantificar, justamente a parte financeira que deve, por volta de 7 milhões a menos do impacto e que a gente pode, com esse dinheiro, fazer outras coisas lindas como essa. Para os vereadores da Câmara, esse reforço na prevenção tem um papel fundamental na qualidade de vida e manutenção da saúde no município. Trazer isso para São José dos Campos é adiantar o diagnóstico, adiantar o tratamento. Nós temos também na Câmara Municipal, tramitando um projeto de minha autoria, que traz para 45 dias o tempo máximo para iniciar o tratamento após uma pessoa ser diagnosticada. Isso é muito importante para a nossa cidade, essas iniciativas que a Prefeitura tem trazido, que as iniciativas privadas têm trazido para São José dos Campos, em adiantar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes possível. A gente, como vereador, tem uma preocupação muito importante de caminhar junto com as associações, as entidades que trabalham bastante nessa área, para a gente também colocar em projetos de lei, para que crie-se os dias, o trabalho de conscientização, o trabalho educacional com a população. Todos somando junto para fazer desse trabalho que ajude toda a população jurosense, que seja referência para o Brasil todo. Então tem que ser apoiado, tem que ser discutido e temos que estar aqui junto com todos. E já que estamos falando em prevenção do câncer no intestino, algumas dicas são importantes. Tenha uma vida saudável e pratique atividades físicas regularmente. Uma dieta balanceada é muito importante. Evite alimentos industrializados. O consumo de fibras também é essencial para o bom funcionamento do intestino. E claro, faça exames regularmente, principalmente se você passou dos 50 anos de idade. A gente tratando de incidência das demais patologias oncológicas, ele é um dos cânceres mais incidentes no meio da nossa população. E prevenível, né? A gente consegue reduzir bastante. Mas ele é talvez o câncer com maior incidência no meio da população geral. E é o que mais causa morte, inclusive. Chegando a 8, entre 8 e 9% de mortalidade por ano. E para reforçar ainda mais esse recado, quem passa por um procedimento sério como o Olavo, que você conheceu no início da reportagem, sabe o quão importante é se prevenir. O melhor remédio para tudo isso que a gente está vendo aqui é a prevenção. É isso e é o caminho. É isso e é o caminho. E aí Legenda Adriana Zanotto